O que a Bíblia diz sobre a fertilização in vitro? A fertilização in vitro é o processo de juntar um espermatozoide e um óvulo fora do corpo de uma mulher. Em seguida, colocar o óvulo fertilizado ou zigoto no corpo da mulher para que ela possa engravidar. A fertilização in vitro é um assunto controverso entre os cristãos e a Bíblia não aborda isso. Portanto, torna-se uma questão de convicção do Espírito Santo. Deus valoriza cada vida humana. Ele cria e planeja cada nascimento. Salmos 139, verso 13 e 15 nos diz Como o óvulo fertilizado é um ser humano vivo, há algumas implicações morais a serem consideradas. Muitas vezes, os casais decidem colher mais óvulos do que planejam usar, o que significa que alguns dos embriões acabam sendo destruídos ou congelados para uso posterior. Mas se o casal conceber imediatamente, talvez nunca precise usar os embriões congelados que acabariam sendo destruídos. A Bíblia não nos dá permissão para destruir a vida humana inocente. Isso seria assassinato. Uma forma de evitar esse problema é colher apenas os óvulos que o casal planeja implantar no útero. Há, é claro, um alto risco de que pelo menos alguns dos óvulos fertilizados não deem certo. Mas dessa forma seria uma expulsão natural em vez de uma destruição proposital. Isso também significa que a mulher pode ter que passar por procedimentos e despesas adicionais para ter mais óvulos colhidos posteriormente. Às vezes, as pessoas não querendo esperar o tempo perfeito de Deus, engravidam por fertilização in vitro por impaciência. A Bíblia nos ensina que permitir a ação do Espírito Santo em nossas vidas nos concederá paciência. E por isso devemos ter cuidado para não assumir a obra de Deus com nossas próprias mãos, pois Ele pode ter outros propósitos para nós. Um casal não deve se envolver na fertilização in vitro sem considerar em oração a vontade de Deus. Em nosso site você encontrará muitas outras perguntas. Se esta resposta lhe ajudou, se inscreva em nosso canal e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo.